Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro atribui problemas no auxílio a golpe e erros de trabalhadores. Pois é, o presidente falou que o problema do auxílio emergencial, a culpa é sua. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos a essa nota dada pelo presidente referente ao auxílio emergencial, o porquê de tanta demora? Ele falou numa entrevista que o culpado são os trabalhadores que estão dando golpe, fazendo coisas erradas e por isso a deficiência de poder pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. Vamos à nota então. O presidente Jair Bolsonaro sem partido disse hoje, hoje, dia 13 de maio, às 11h14 da manhã, que não há falha do governo em relação à operação para pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores sem carteira assinada. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que muita gente deu golpe e que não existe falha nossa, mas sim erro do próprio interessado. Desde o lançamento do site e do aplicativo para solicitar o auxílio emergencial, em 7 de abril, muitos trabalhadores têm reclamado de falhas técnicas no acesso, negativas e injustificadas, erros nas avaliações dos critérios, além de filas nas agências da Caixa para tirar dúvida ou sacar o dinheiro. Também houve mudança de calendário e atraso no pagamento da segunda parcela, ainda sem data definida. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse nesta semana que 50 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela de R$ 600,00, e que R$ 17 milhões de pedidos ainda estão em análise. Bem, já temos vídeos mostrando essa situação e falando referente a esses R$ 17 milhões, que ele mesmo diz que não será R$ 17 milhões que vão receber a primeira parcela ainda. E sim, desses R$ 17 milhões, R$ 7,5 milhões, R$ 8 milhões devem receber a primeira parcela do auxílio emergencial. E segundo o presidente, só vai liberar a segunda parcela quando a primeira parcela tiver sido paga para todos os clientes da primeira parcela. De acordo com o Bolsonaro, não existe uma falha geral que esteja prejudicando os beneficiários. A fila de análise, segundo ele, é prevista pelo próprio programa. Tem erro também. Erro do próprio interessado. Não existe falha nossa. Entrou no sistema. É um programa de inteligência artificial. Daí vai para o canto. É manualmente. O pessoal da Caixa está trabalhando de segunda a sábado porque é caso a caso, disse o presidente Jair Bolsonaro. Questionado sobre a demora do governo para dar uma resposta a esses pedidos, Bolsonaro afirmou que muitas pessoas tentaram dar golpe para receber o auxílio sem ter direito. Tem R$ 7 milhões de pedidos em análise. Muita gente que deu golpe. Tem gente que usou o protocolo do filho duas vezes. Dois irmãos têm um monte de coisa. É caso a caso. Mas ninguém fala dos R$ 40 milhões que receberam. Vamos falar dos R$ 40 milhões. O restante está na malha fina. Eu lamento, disse o presidente Jair Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro ter mencionado R$ 7 milhões de pedidos em análise, Guimarães informou um número bem maior. R$ 17 milhões. Eu estou pautado baseado ao que o Pedro Guimarães mencionou em uma entrevista. R$ 17 milhões estão parados para receber a primeira parcela. Desses R$ 17 milhões, apenas R$ 7 milhões a R$ 8 milhões devem receber a primeira parcela do auxílio emergencial. O presidente afirmou também que não pode simplesmente liberar o pagamento a todos os interessados, sem a devida análise, para não ser responsabilizado criminalmente. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Cortando para vocês a nota oficial do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele atribui essas falhas aos golpes que estão tomando junto ao aplicativo. E para evitar que isso aconteça, eles estão tomando todas as cautelas possíveis. Eu já alertei também aqui que muitos golpes vêm sendo feitos para atingir a caixa. Fazendo aplicativos falsos, muitas pessoas estão caindo nesses golpes do aplicativo e também enfriando processos falsos para poder receber o auxílio emergencial. E isso vem causando um transtorno violento também para a Caixa Econômica. Também já alertei as pessoas, fazem o certo para que tudo dê certo. Agora temos que aguardar eles se pronunciarem, o presidente Guimarães, o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, para saber então qual será a data oficial para liberar a segunda parcela do auxílio na qual estamos aguardando. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, até o próximo vídeo. Fique com Deus!